Fazer a discussão de que quando se trata da população LGBT, quando se trata da classe trabalhadora, não há garantia de direitos sem política pública. Sem política pública eu não garanto o direito à igualdade, eu não garanto o direito ao trabalho, eu não garanto o direito à liberdade do sujeito ser, quem é, o direito à existência. Então, o livro do Prefeito Feitosa, ao tratar a política pública, destaca essa importância no contexto brasileiro da essencialidade das políticas públicas. E, por fim, eu destacaria o trabalho do Cleiton Feitosa, o livro do Cleiton Feitosa, trazer para dentro da discussão democrática as questões LGBT, o que em outros países do mundo já se discute. Então, você vai para congressos em Portugal, no Uruguai, você vê um congresso que debate democracia, já debater as questões LGBT. No Brasil isso não acontece. No Brasil, os estudiosos, os grandes cientistas políticos, as pessoas que pesquisam a democracia, elas ainda não colocam na centralidade, no debate da democracia, a população LGBT. Isso é um erro, isso é um erro da construção do pensamento brasileiro, isso é um erro do pensamento e da teorização da democracia no Brasil. Porque a democracia, para ela ser radicalmente democrática, como o Aventura de Sousa Santos traz, ela precisa ampliar o conceito de cidadania. E a gente percebe que no Brasil a cidadania é bastante restringida aos homens, aos homens brancos, aos homens da elite. Então, é fundamental que a gente possa democratizar a democracia. Então, é um erro, isso é um erro, isso é um erro.